Já são duas semanas de idas e vindas do Hospital Universitário de Canoas. O filho do Rosinei está internado após ter quebrado o fêmur no acidente de moto. Só que a cirurgia que estava agendada para acontecer acabou sendo adiada. Ele é de igrejinha, daí trouxeram ele para cá, daí cheguei aqui e disse que eles não tinham verba para fazer. Enquanto o filho não recebe alta, seu Rosinei falta o trabalho. E como a família mora no Vale dos Sinos, passar esses dias em Canoas foi a alternativa mais em conta financeiramente. A gente não tem de onde tirar. A minha mulher, a mulher dele, a família vem e vê. Só que para tudo tem gasto, né? Daí a gente não tem o que fazer. Daí eu resolvi o optema e eu ficar por aqui. Eu também estou dependendo do serviço, também estou parado, né? Estou esperando a hora que ele sair pegar um papel para levar na firma para não perder meu emprego. Quase 100 procedimentos eletivos, ou seja, não emergenciais, foram adiados por causa dos problemas financeiros da instituição. A demora para assinatura de um aditivo contratual fez com que o município deixasse de repassar aproximadamente 18 milhões de reais. Para a retomada dos procedimentos, a Prefeitura de Canoas teve de repassar quase 9 milhões e meio de reais para o hospital. A instituição hospitalar vem sendo administrada por uma espécie de comitê de intervenção, após uma série de denúncias de desvios de verbas envolvendo as duas gestões anteriores. Nós temos noticiado as dificuldades que o município vem enfrentando, inclusive quanto à redução de arrecadação de ICMS. Nós estamos concentrando os nossos esforços, em especial na área da saúde. Fizemos alguns repasses durante o mês, o que possibilitou, então, a retomada das cirurgias eletivas. A população que teve as suas cirurgias eletivas canceladas pode ficar bastante tranquila, que, a partir de hoje, o hospital universitário retomou o contato com esses pacientes e vai fazendo gradualmente a remarcação das suas cirurgias. Para seu Rosinei, essa notícia traz esperança de que, muito em breve, o filho estará em casa novamente. A melhor coisa que vai acontecer hoje, desde quando eu estou aqui, a melhor coisa que aconteceu é saber que eles estão liberando a verba já. Pelo menos agora pode ser que logo eu leve ele para casa. Obrigado.